A gente tem hoje um quadro político do Rio de Janeiro marcado pela relação crime, polícia e política a território. O Rio é o único lugar do Brasil que tem a milícia organizada como tal. A milícia não é uma facção que vem do cárcere, como todas as outras. A milícia é uma facção, é uma organização criminosa que vem do Estado. O crime organizado no Rio de Janeiro está dentro do Estado. O crime organizado é sempre dentro do Estado. Não existe crime organizado fora do Estado. Agora, a gente tem um Estado leiloado em determinados territórios, em muitos territórios hoje do Rio de Janeiro. Eu dei uma entrevista na quarta-feira dizendo que o verdadeiro escritório do crime no Rio de Janeiro era a delegacia de homicídios. A delegacia de homicídios era o escritório... A sede do escritório do crime era a delegacia de homicídios, que decidia que homicídio podia e que homicídio não podia. Que decidia quem ia ser investigado e quem não ia ser investigado. A delegacia de homicídios nunca ter transformado o Rony Lessa e o capitão Adriano em réus e nunca ter prendido os dois, diz muito sobre uma política pública que foi vitoriosa. Por isso que eu falo que em 26 tem uma eleição e é preciso ter uma vitória do campo democrático. O campo democrático... E aí o que eu estou chamando de campo democrático? É derrotar o crime. A prioridade absoluta no Rio de Janeiro é derrotar o crime na política. Porque não é uma disputa política para ver qual política de segurança será vitoriosa. Não. É uma disputa política contra o crime. Porque o crime disputa eleição no Rio. A organização criminosa disputa eleição no Rio. Essas pessoas que comandam poderes hoje no Rio de Janeiro são pessoas onde você não tem mais separação entre crime, polícia e política e domínio de território e processo eleitoral. Então a eleição no Rio diz se nós vamos poder ter política pública de segurança, se você vai voltar a ter uma secretaria de segurança, se você vai pegar os bons e corretos policiais que existem no Rio de Janeiro e vai dar a chance para que uma política pública aconteça. Ou se quem vai indicar batalhão é deputado, se quem vai indicar o chefe da polícia é outro deputado, é o líder partidário tal. E aí você não tem mais a separação entre esse líder político partidário e um líder criminoso. Então é esse o marco civilizatório que a gente vai ter no Rio de Janeiro. É isso. Qual é a política penitenciária? Qual é a política para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro? Não ter política penitenciária é a política penitenciária. Qual é a política de ocupação de território? Qual é a formação, controle das polícias? Esse debate não existe no Rio de Janeiro. Esse debate não existe no Rio de Janeiro. Porque na verdade o que você tem é quem vai comandar o Rio. É o crime ou é a democracia? É para esse lugar que nós vamos fazer a disputa política. Obrigado. Obrigado.